A temperatura baixou, mas o que está em alta é fazer o bem. A Secretaria de Assistência Social e o Asilo Dom Bosco estão com uma campanha para trazer mais conforto para os idosos durante os meses frios do ano. Veja só como ajudar. O Asilo Dom Bosco acolhe 83 idosos. Com as temperaturas caindo a cada dia, os chinelos dão lugar às pantufas. E são justamente elas que por aqui precisam ser renovadas. Se o frio chegou e a gente estava acostumado com um tempo mais ameno, um pouquinho mais quente e do nada agora a gente recebeu esse frio bem forte e a gente está fazendo essa campanha. As pantufas precisam ser de um modelo específico para atender aos padrões de segurança e evitar escorregões durante a caminhada. Que ele seja peluciado, que seja fechado para que o idoso não solte do pé do idoso e que ele não venha a cair com isso. O solado que seja antiderrapante, emborrachado. E que a parte de cima seja mais aberta, um pouco mais laceada para que o idoso, como já tem o pé um pouquinho mais inchado, que fique confortável para ele também. Dona Lourdes sabe da importância de cada doação. Ela é uma das idosas acolhidas no asilo. É importante as pantufas aqui para vocês? É, é muito importante. Por que, dona Lourdes? Porque esquenta o pé, o joelhinho fica tudo contentinho. Além do asilo Dom Bosco, a Secretaria de Assistência Social de Itajaí se mobiliza para atender pessoas durante o inverno. O alvo é a população de rua. Nós estamos procurando arrecadar roupas e principalmente cobertores até porque nós trabalhamos com muita população carente. Elas podem deixar em um dos nossos centros de arte e lazer, um centro de múltiplo uso, centro de convivência dos idosos ou aqui mesmo na Secretaria, na nossa sede administrativa, que é na Rua Brusque, número 257, no centro de Itajaí. Obrigado. Obrigado.